MÚSICA 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 Push me over the edge, do you feel better? One more time Push me over the edge, do you feel better? Just let me My lips are on the side, I'm breathless My body's driving people in your hands I'm not looking for a shine, got your baby Shine, got your baby Falaba O seu coração O quero day, não abrahole Desse nosso amor sensual Diz que pode ser a salvação Falava o seu coração Eu quero ter não abra mão Desse nosso amor sensual Diz que pode ser Falava o seu coração Eu quero ter não abra mão Desse nosso amor sensual Diz que pode ser Eu quero ter não abra mão Quero ter não abra mão Quero ter não abra mão Mami, mamita Ei, mami, siente meu ritmo Eu quero ter não abra mão Eu quero ter não abra mão Ei, mami, siente meu ritmo Que hoje se vê tão linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que sinto teu calor Mi amor Na, ná, 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 ná ná ná, ná ná, ná ná m Minha, ch необходia крpción É o ritmo, meu amor Mi amor, na, na, yeah Eres mi amor, oh, oh, na, na, yeah Siento tu calor, oh, na, na, yeah Dame tu pasão, oh, oh, na, na, yeah Eres como el sol E mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo E mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Oh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.